Música Acho que a Flip é um evento que de fato mobiliza muita gente, brasileiros e estrangeiros, o que é muito bom para a cidade, porque gera movimento, tem todo o efeito econômico do impacto do evento sobre a cidade, mas também tem todo esse lado de que muitas vezes a cidade não está preparada para receber tanto esse público, a ponto de vista de resíduos e tudo mais. Então, como é que a gente pode ajudar a cidade a se preparar para lidar com os efeitos, com as externalidades negativas de um evento como esse? Música A mobilidade aqui na Paraty é um desafio para todos. Então, como é que a gente promove um desenvolvimento sustentável mantendo essas características locais? O Tuk-Tuk foi um jeito, ter um veículo elétrico que não contribui com emissões de carbono, ao mesmo tempo pequeno, móvel, então foi um jeito de garantir o mínimo de impacto também na circulação, na mobilidade. Desenho que a gente imaginou de contemplar a coleta seletiva, ao mesmo tempo não impactar pedrestres e toda a movimentação natural que já acontece durante o evento. Música A proposta de sustentabilidade para a Flip tem um caráter muito importante porque a gente trata da responsabilidade coletiva. A gente tem a parceria com a CCR, que é responsável pelo carrinho elétrico que está passando no Centro Histórico. A gente tem também as casas parceiras da Flip como parceiras nesse processo e o Instituto Colibri, uma cooperativa de catadores daqui da cidade. Esse programa de sustentabilidade, ele basicamente abrange todo o Centro Histórico. Então, das 8 às 10 da manhã, a gente tem a disponibilidade de um carrinho elétrico que passa junto com os catadores daqui da cidade para fazer o recolhimento de todo o resíduo reciclável do Centro Histórico como um todo. A gente já conseguiu fazer o recolhimento de 660 quilos de resíduos recicláveis apenas nos dois primeiros dias da Flip. E na parte da tarde, a gente tem os catadores com as ecobags e eles vão passando no Centro Histórico para fazerem o recolhimento desses resíduos por conta da mobilidade. A gente não tem como passar mais o carrinho porque temos muitas pessoas na rua, então esses catadores fazem esse trabalho. E o importante de dizer que para esse ano, mais do que nunca, a Flip tem trazido a responsabilidade coletiva como foco. Porque é uma responsabilidade de todos que vêm para a cidade entender que estamos dentro de um patrimônio mundial, dentro do território de Paraty e fazermos essa contrapartida social de ISG, de Responsabilidade Socioambiental. Por isso que é coletivo. E é uma forma de, inclusive, gerar renda para esses participantes da cooperativa que são moradores locais. É uma amostra numa solução local e que, obviamente, tem que, não é um copy-paste para outras cidades, outros territórios, mas que mostra como é que a gente pode trabalhar envolvendo diversos atores nas soluções, né? A comunidade, grandes empresas, atores públicos. Então, acho que esse é o caminho para a gente pensar soluções mais amplas e sistêmicas para os problemas complexos, que são os problemas, os desafios sociais e ambientais que a gente vive hoje.